Fala galera, aqui é o Marcio falando, vem trazendo aí mais um speed draw pra vocês Dessa vez fazendo aí um desenho digital, né? Desenho digital de aniversário, né? Que legal, né? Eu peguei isso aí, pode ver que é uma foto de rosto Apenas pra exemplificar aí como é que vocês podem fazer, né? Querendo fazer uma arte aí com uma caneca, com uma camisa, um presentinho especial aí pra quem você deseja Então eu peguei aí naquele banco de imagem o rosto de uma mulher, né? E já tinha feito aí um esboço aí de uma pessoa segurando um bolo, né? Então já com esse esboço eu fiz aquela montagenzinha, aquele frankstein aí colocando a cabeça no corpo de outra pessoa, né? Você pode fazer isso sim, fazer esse esboço, você pode pegar uma foto mesmo Ou então usar até a foto da própria pessoa, né? Querer colocar pra deixar um pouquinho mais engraçado, aumenta um pouquinho a cabeça Mas isso lembrando a vocês que não é caricatura, tá? Não é porque vocês estão deixando a pessoa com cabeção que é caricatura Caricatura, voltando, toda vez que vocês estão me vendo aqui falando, conversando aqui nos vídeos Eu vou martelar nessa tese, tá? Caricatura é um desenho cômico É aquele desenho que eu olho o que mais chama atenção na pessoa e destaco Tanto pra mais, exagero Tanto pra mais, quanto pra menos, tá? Isso não é só com volta de desenho não, tá galera? Essas coisas também se voltam pra personagens também Pessoas que a gente exagera A forma, o gênio O jeito de andar, o jeito de falar Também se torna uma caricatura, tá? Tudo que é exagerado, que você faz de forma exagerada Caracteriza uma caricatura Mas voltando aqui ao desenho digital de aniversário Vocês viram que eu já comecei a usar uma ferramenta de laço Pra fazer os sírios dela, né? Minhas mulheres têm os sírios bem trabalhados Então pra poder fazer o trabalho bem legal Me dá um destaque bem bacana Eu costumo colocar aí com a ferramenta laço Fazendo tudo isso aí na do Photoshop E dessa forma eu venho fazendo assim As partes que eu quero deixar mais próximo do que já está ali, né? Da fotografia Só vou transformar a foto e desenho Tô cobrindo, não quero deixar diferente Apesar de muitas das vezes você fazer isso E o cliente às vezes achar que ainda ficou diferente Que é um pouco complicado, né? Você mostrar, falar que você cumpriu a foto, né? Você não fez alteração nenhuma Mas tudo bem, faz parte Isso a gente tem que saber lidar Mas tá aí que a gente vai fazendo a cobertura da foto Vai fazendo a cobertura também da LimeArt Já tudo utilizando simplesmente a ferramenta pincel e laço Faço a pintura digital E finalizando aí essa arte que ficou bem bacana, né? Lembrando que nesse meio do processo aí Pra poder dar um acabamento um pouco melhor Eu pego a minha LimeArt que eu fiz lá no Adobe Photoshop Coloco lá no Adobe Illustrator Peço pra dar uma vetorizada Então ele dá uma ajeitada melhor no acabamento da LimeArt E trazendo um acabamento um pouco mais profissional Eu costumo fazer isso aí que vocês viram Pintar também a minha LimeArt Mas tem pessoas que não gostam de pintar Que é deixar aquele traço, né? Bem pretinho também Isso fica a gosto do freguês Fica a gosto da pessoa aí, tá legal? Esse é o meu estilo Eu gosto muito de pintar a LimeArt Pra que não possa sobressair tanto Ficar como se fosse parte do corpo Parte da roupa da pessoa Dessa forma fica Ou eu acho que fica melhor Eu gosto mais assim Mas isso é um gosto pessoal Vale mais de gosto de cada um Lembrando a vocês que tem o curso aí do Diego Moscardini Que ensina passo a passo aí como fazer uma pintura digital A única exigência que ele faz é que vocês tenham Uma mesa digitalizadora Desculpa aí, quase que não sai digitalizadora Mas basta você ter essa minuzinha aí Pra que você possa E o Photoshop instalado Pra que você possa fazer a aula Dá uma olhada aí no site Ou no link aí na descrição Beleza? Então galera Obrigado Obrigado a todos que assistiram até aqui Deixa o seu like Compartilha pra me dar uma força Um forte abraço a todos e valeu!